O Viola O Viola O Viola O Viola O Viola Sente saudade no peito Só a canção lhe consola Por isso não admite Um passado na gaiola Canta alto, violeiro Igual canto sabia Se o mundo virar as costas São consolo Haverá São os acordes da Viola Que ainda Estarão lá São os acordes da Viola Que ainda Estarão lá Vêela 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 Fr Mano Romain